Você passa 10 propostas comerciais pros seus clientes e fecha uma? Ou você tá mandando proposta, dando preço e ninguém fecha com você? Conta pra mim quantas vezes aconteceu com você? Você atende um cliente, tem o trabalho ferrado e no final ele contrata o Zezinho da esquina. Por que que isso acontece? Você tem ideia? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui com o Danilo do canal do SM e a gente tá aqui pra dar dicas poderosas pra você bombar o seu negócio e fechar muitos projetos. A gente não ficava mais nisso de só ficar dando preço e mandar uma proposta. Inclusive você contou um caso muito legal de um aluno seu que ele tinha um problema de mandar várias propostas e fechar uma ou duas. É. E depois de algumas dicas que você deu, tudo que ele mandou ele fechou. É isso aí. Cara, você percebe que às vezes a diferença do sucesso pro fracasso tá num detalhezinho besta? Tá em bobo, né? Que é só você implementar com as dicas que você vai aprender aqui nesse vídeo. E que, pô, imagina, quanto que vai refletir na saúde da sua empresa você fechar mais projetos. Então, cara, fica ligado com esse vídeo. Que se eu fosse você, eu assistiria. Pega o caderninho e anota que vai sair coisa boa. Primeiro ponto sempre que eu falo. Você deve ver isso, Danilo. Quantas vezes você não mandou um preço pro cliente? Ah, doutora, a obra dá 5 mil. Acabou. Ou você manda pro WhatsApp do cliente. Ah, isso aí vai te custar 10 mil. Ou então você anota no caderno e tira uma foto do caderno. Tá. 50 metros de fachada, 500 reais. Ou você liga pro cliente, o cliente não tá e você fala o preço pra secretária dele. Ah, pode ser já fez isso. Tem chance de você fechar? Não, e tem uma coisa, Danilo. Todo mundo já fez isso, né? Acho que todo mundo. Se você não fez isso, eu juro, você é um caso à parte. Você tá de parabéns. Você precisa ser estudado. Bom, eu acho que a gente pode contextualizar toda a história com o seguinte ponto. Se eu ofereço pro meu cliente, cliente, olha, eu vou te ligar uma fachada, ela vai ter 10 metros por 1 metro de altura, ela vai te custar 10 mil reais. Qualquer outro orçamento que chegar com a seguinte especificação, fachada, 10 metros por 1, 8 mil reais, é óbvio. Qualquer ser humano em sã consciência, quando recebe dois produtos teoricamente idênticos, sendo que um é mais barato que o outro, vai optar pelo mais barato. Então, eu acho que a primeira questão, que a Helena vai até trocar num ponto, como é que ela constrói as propostas comerciais dela, eu também vou comparar com o meu jeito de construir. Que a gente já viu que são diferentes, né? Já são diferentes, mas uma coisa existe em comum, detalhamento preciso. Quanto mais você detalhar, eu costumo brincar que você coloca na cabeça do seu cliente várias sementinhas. Primeira coisa, quem detalha, mostra que conhece. Exatamente. Ninguém detalha aquilo que não conhece. Então, se você detalhou, isso mostra uma autoridade para o seu cliente de que você entenda. Entende do assunto. Exatamente. Segundo ponto, o que você manda para ele é o seu reflexo. Se você manda uma foto num caderno, mal cuidado, o cara vai achar, vou receber uma obra mal cuidado, igual esse caderno. E só pontuar também, que existe ainda aquelas empresas que nem respondem o orçamento. Essa daí vai sair do radar e o cliente sem esforço. Mas o mais importante que eu quero que você entenda, vocês entendam, é que o que acontece? O modelo de proposta comercial, ou então o modelo de mensagem que você manda para o seu cliente para entregar o seu preço, é o seu reflexo. Você faz um atendimento, você conversa. Mas na hora que o cara vai decidir, ele vai para analisar aquilo que você entregou para ele. Então, aquilo dali é o seu reflexo, é o seu espelho. O que você aparenta, é o que aparenta a modelo de ótima que você vai entregar. Então, primeira coisa, cuidado você que é o faz todo da sua empresa. Vamos supor, você está instalando lá uma parede de gesso. Se o seu telefone tocou para você atender um cliente, eu acho que não é uma boa ideia você sair da obra direto para o cliente. Porque, primeiro, a sua aparência vai contar. Vai dizer muito sobre você, o jeito que você se apresenta. Não só a sua apresentação física, mas também a sua proposta comercial. Então, o que a Helena mencionou foi o seguinte, cara. Quando você apresenta para o cliente uma solução, esse é o primeiro contato que ele está tendo com o seu profissionalismo. Se você foi desleixado com o jeito que você apresentou para ele aquela solução, o que ele vai poder esperar quando você for fazer a fachada em si para ele ou a construção a seco em si para ele? Exatamente. E ele vê a formalidade, né? O quão profissional é aquela pessoa? Se ele me entrega um documento formalizado, esse que a gente vai ensinar para você a fazer até agora, esse cara é profissional, ele manja. Muitas vezes você pode cobrar mais e cobrar mais caro simplesmente por estar entregando aquele documento, aquele papel bonitinho que vai fazer toda a diferença no negócio dele, né, Helena? Exatamente. Acho que uma coisa importante que a gente também precisa mencionar é o seguinte. Eu disse que quando você apresenta uma proposta detalhada, você planta várias sementinhas na cabeça do seu cliente. A primeira é que você detalha aquele que você conhece. Então, você já demonstra uma autoridade. O segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, é que você se defende daqueles concorrentes espertinhos que, cara, beleza, eu consigo baratear para você essa fachada e tirar dois mil reais dela. Mas, cara, o cara não vai tirar do bolso dele, ele vai tirar do material. Ele vai especificar uma semi de pior qualidade. Ele vai especificar a bitola do metal longo, vai ser um pouco mais fina. Ou muitas vezes não vai entregar o serviço completo e depois vai falar para o cliente ter um aditivo, né? Então, cara, quando você detalha a sua proposta, você se protege desses pontos também. E até ajuda com o cliente. Eu digo sempre, palavras o vento levam, né? O que você escreve está no papel. Exato. Quantas vezes, isso acho que é com todo mundo, você queria entregar uma obra e o cliente não aceita aquela obra porque ele estava esperando mais. E você fala para ele, não, mas não foi isso que a gente combinou. Combinado não tem, tem preto no branco que está escrito no papel, né? Exato. O que vale é que está no papel? Então, a partir do momento que você começa a seguir esse modelo de proposta, você se defende dos concorrentes e do próprio cliente no futuro para não ficar perdido aquela retenção, sabe? Aquela retenção que fica e você nunca recebe. Vamos parar com isso, né? E acho que isso, a Helena mencionou que a proposta comercial é um documento. Isso vale tanto para você se defender do seu cliente, mas também o seu cliente se defender de você. É, é verdade. Meu irmão, se você falou que você vai entregar o projeto por 10 mil, velho, passa chuva, passa sol, entrega por 10 mil. Entrega por 10 mil. Mesmo você tendo um prejuízo que você procurou errado. É verdade. Mas ali o seu nome vai valer mais do que o preço que está ali. Com certeza. E aí agora eu vou te dar uma estruturação e vai ser uma estruturação um pouco diferente da do Danilo. O que eu digo sempre? O que tem que ter na proposta? Primeira coisa que todo mundo esquece. Data. Quando é que você passou aquele preço? Então lá em cima, tu vai botar já a data no cabeçalho. Pá. Diz de onde você é. Importante. Eu sou do Rio de Janeiro. O Danilo é do Cabo Grande. Então diz de onde você é porque depois o cara leva essa proposta para a Bahia e acha que o preço lá é igual, né? Então, data e local. Segundo, você vai colocar uma breve apresentação sobre você. Fale sobre o seu negócio. Fala sobre a sua empresa. Fale sobre a sua experiência. Esse é o seu momento de você se vender. Mostre obras que você já fez. Serviços que você executou. Esse é o momento, lembra? O cliente te viu. Ele te atendeu. Você conversou com ele. Mas o que ele vai analisar depois é o seu papel. E ele tem um espaço para você se vender. Se você já tiver experiência, você vai ter lá tipo 100 projetos que você já fez. Cara, tome o cuidado de você pegar aqueles projetos que são similares àqueles do seu cliente. Excelente dica. Que vai criar uma cirurgia, uma conexão. Excelente dica. Pode pegar. Gostei. Então, pega essa dica do Danilo e coloca lá sobre você. Em seguida, qual é a parte muito importante? O cliente precisa saber que você prestou atenção nele. Que você escutou ele. Que você entendeu o projeto dele. E que, melhor ainda, você vai conseguir atender ele. Então, você vai fazer um breve descritivo do que vai ser o serviço que você vai prestar para ele. Como é que é a obra dele. Quais são as condições da obra dele. Diz se a obra é... O acesso é para o elevador ou para a escada. Se o horário é comercial ou é horário noturno. Se pode ou não trabalhar sábado. Se eu vou precisar trabalhar domingo. Diz se é uma obra comercial, residencial. Diz lá também se ele tem uma preocupação, por exemplo, com a acústica. É comum em construção a seco as pessoas terem preocupação com a acústica. Lá é para você falar sobre a obra do seu cliente. Em seguida, comece a falar sobre os materiais que você vai utilizar. Muitas vezes eu vejo pessoas com problema porque elas estavam orçando o perfil a cada 60. E o cliente lá na obra falou... Ih, não. Eu vi um vídeo na internet que o perfil tem que ser a cada 40. E você toma lá porque é 50% a mais de material. E tudo por quê? Porque você não escreveu no descritivo dos seus materiais e da tipologia que você vai trabalhar. Então, os materiais são muito importantes você falar sobre eles. Em seguida, você vai falar sobre o quê? Sobre condições de pagamento. Olha, eu quero um sinal. Eu quero uma parcela depois que eu montar a estrutura. Uma parcela depois que eu fazer o chapeamento. Ou então, é metade na frente e metade atrás. Deixe registrado. Depois, o que você vai colocar? E não é por último, tá? O preço. Diga o preço para o cliente. Claro, quanto é que vai ser o investimento dele. E eu gosto sempre de datar o preço por metro quadrado para aquela obra dele. A quantidade de metros quadrados que eu comprei. De cada serviço, caso eu tenha mais de um serviço. E o valor total do investimento. Deixe tudo separado. Por quê? Muitas vezes o cara vai ter que mexer um item, outro item. Mudar uma quantidade, outra quantidade. E fica mais fácil. E é uma vermelha de comparação, né? De comparação, exatamente. Em seguida, o que você vai falar? As observações, as considerações. Tipo, olha, eu orcei para eu poder trabalhar com quatro pessoas. Eu orcei que a sua obra vai durar dez dias. Quantas vezes o cliente para a sua obra e pede para mudar as coisas? Isso é prejuízo para você. Então, a partir do momento que você botou na proposta que você considerou que a obra vai durar dez dias, se passar de dez, você já pode sentar e negociar com o cliente que você precisa de um a mais. Ou então não, deixa aquela carta, né, guardada, para se o cliente começar a reclamar. Você fala, cara, ó, eu orcei dez dias, eu estou demorando mais por... E você quis mudar isso, isso, aquilo. Não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Então, coloque as considerações com relação a você, a sua empresa e a sua equipe. Olha, Lélia, isso é uma coisa muito importante. Eu fui visitar esse final de semana uma grande obra, se eu usar os cantos da Embraer. A gente foi fazer um levantamento do revestimento de ACM, enfim. Tinha umas quinze equipes rodeando aquele prédio. O cara da pele de vidro, o cara que estava mexendo na estrutura metálica, a carreta descarregando as placas semitistas que iam ser instaladas no prédio, a galera que estava fazendo manutenção, cuidando do gerador, porque lá não tinha energia ainda, tinha um gerador tocando. Agora você imagina, você marcou lá com a sua equipe de fazer uma instalação que vai durar dez dias. Pode ser que bem do seu lado vai ter um pintor pintando a parede e você não vai poder instalar suas chapas, seu revestimento. Porque você não vai danificar seu material. Exatamente. E outra, o que a Helena está pontuando é você detalhar tudo aquilo que você está conversando. Às vezes você está em uma reunião com o seu cliente, então o cliente, olha, então lá, legal, vai ser assim, vai ser assado. Sabendo que a proposta comercial é um documento, você vai documentar todas as variáveis que podem acontecer. Que você vai se proteger, você vai proteger o seu cliente, você vai deixar as regras do jogo muito claras. Não tenha vergonha de abrir o caderno e anotar na hora que o cliente estiver falando. Isso mostra o respeito ao cliente. Mostra, e juro que não sei, teve vez que eu já gravei. Eu falei, olha, desculpa, a nossa reunião está extensa, eu estou ficando perdida, eu vou gravar para depois documentar tudo para a gente. Tudo bem por você? A grande manfraga é que sim. Eu posso falar, acho que nunca teve ninguém que falou que não. Porque é bom para ele e é bom para você. Sim. E aí cai naquele negócio, o cara vê profissionalidade. Exato. Porra, se o cara é sério assim, antes de eu fechar, imagina quando eu fechar. Imagina depois. Imagina depois, eu não vou ter dor de cabeça. E aqui acho que vai uma dica de off. Se o cliente por acaso se negar, ou falar, não, não precisa de contrato de proposta, não. Não, não grava não, vamos deixar aqui só uma conversa. Eu acho que vamos procurar outro cliente, porque esse daí, não sei. Talvez aquelas pessoas que negam o contrato, negam a proposta, parece que gera uma desconfiança e talvez não seja um bom cliente para você trabalhar. Não, pode dar dor de cabeça no futuro, né? Exato. É aquele cliente que vai querer que você fique até mais tarde e depois não quer pagar. Exato. Vai ser aquele cliente que quiser que você faça um serviço, sim ou é mais, e não vai querer pagar depois por aquilo. Muitas vezes você faz uma cordialidade. Mas uma coisa é cordialidade. Outra coisa é um cliente que não tem formalizado ficar empurrando o serviço para você. Cliente que, aquele não fazia parte do escopo e ele empurra. Ah não, mas a gente tinha combinado, tinha combinado. E por último, bota aquele cão que vai ter o seu nome, o nome do cliente e assina. Tem que ter assinado. Ah Helena, ele deu ok pelo WhatsApp. Não vale. Ah Helena, ele deu ok por e-mail. Não vale. E aí até cai nesse negócio. Exatamente essa estrutura que eu passo para vocês, eu passo nos meus cursos, né? E eu já tive vários alunos falando. Comecei a fechar mais proposta exatamente por causa dessas dicas que você deu. E faz toda a diferença, faz toda. Independente se você trabalha com a fachada de ACM, independente se você trabalha com gesso, independente se você bota ladrilho cerâmico na fachada. Segue essa estrutura que é batata. Vai certinho, você vai fechar novos negócios e vai fazer toda a diferença. Agora tem uma coisa, né? Quando é fachada você dá umas dicas diferentes. O que tem de diferente nisso? Na verdade, tudo que a Helena pontuou, a galera do canal da ACM, ou que se interessa pelo mercado de ACM, você também vai seguir exatamente o que ela disse. Só que no nosso mercado ele é um pouco mais visual. Então, por exemplo, até eu costumo brincar que é o seguinte, cara, imagina uma pessoa, uma mulher que está fazendo um curso de, sei lá, gastronomia e tem um sonho de abrir um restaurante. A primeira coisa que ela pensa no sonho dela, cara, eu vou ter um restaurante. Ela não para para pensar que marca que vai ser a mesa de box dela. Ela não para nem pensar qual vai ser o modelo da batedeira que vai bater a massa do bolo. Não para para pensar nisso. Ela visualiza nos sonhos dela como que vai ser a fachada do meu restaurante. Ela não sabe nem que é fachada não, mas ela diz que é entrada, né? E isso você precisa levar em consideração. Não só proposta comercial para que ela seja agradável aos olhos do cliente. Se por um lado você mostra um profissionalismo, quando você chega com um puta de um documento para você mostrar para o seu cliente, por outro gera um pouco de espanto. Seu cliente sabe nem por onde conversar. E daí eu tenho uma dica, quando eu acabar a minha explicação, eu vou, uma dica fundamental, tanto para o modelo da Helena quanto para o modelo do canal da SEM. Que é o seguinte, usando a mesma estrutura que a Helena propôs, também lá no cima o cabeçalho, explicando o nome do vendedor, caso seja bem específico da sua equipe que atendeu, até porque o vendedor foi o primeiro contato das necessidades do cliente com a solução que a sua empresa vai proporcionar. Mas enfim, nome do vendedor, nome da sua empresa, CNPJ é muito importante porque a gente trata com grandes valores envolvidos. Então o seu cliente, se ele for minimamente preocupado com a situação, enfim, ele vai jogar o seu CNPJ lá no Google para saber quem é você, se a sua empresa está realmente sadia para tocar aquele projeto, enfim. Então se você está mostrando abertamente ali essas informações, mostra para o seu cliente que você se garante em relação a isso. data é muito importante, até porque você vai colocar o deadline para a variedade que a Helena proposta. Sim, com certeza. A variedade de 10 dias depois da apresentação. Então lá em cima vai estar o dia da sua reunião. Depois desse cabeçalho, enfim, vai estar o nome do cliente, o endereço e tudo mais, a primeira coisa que eu gosto de colocar já é um puta de um layout. Algo que o cliente vai bater e ele fala, caramba, minha faixada vai ficar assim? Então vai ser de fato criar esse espanto, não esse espanto, mas esse desejo de você ser o prestador de serviço escolhido por aquele cliente. Não, é um choque positivo, né? Exatamente. Seguimos a estrutura da Helena e ali, em algum dos pontos, pode ser na segunda página, é muito importante que você comece a colocar algumas medidas. O nosso cliente da comunicação visual, não sei como é que funciona no mercado de construção a seco, mas ele é um cliente leigo. Se você fala para ele que a faixada vai ter 20 metros por um, cara, não é tão claro para ele assim quanto que são 20 metros. Então ele tem uma dificuldade de criar essas relações de proporção. Então seria interessante lá no seu layout, além da faixada propriamente dita, você ter o prédio do cliente desenhado. Porque ele vai conseguir imaginar quanto que aquele painel ou aquele revestimento vai ocupar da faixada da loja dele. Legal isso. E outra, com medidas. Com medidas, escritas. Escritas, com as cotinhas bonitinhas lá, porque isso vai dar tanto uma noção de proporção, quanto também é mais um documento. Olha, gente, eu te prometi uma faixada de 20 por um. Você está me dizendo agora que você queria de um metro e meio, mas, pô, mas gente, você assinou a proposta que está escrito um metro. É verdade. Então eu acho que esses pontos são muito importantes. Tirando esses dois detalhes, de um layout visual, rico de informações visuais, e um layout de detalhamento que vai dar uma noção de proporção para o seu cliente, que ele é leigo, não espere dele. Para nós de comunicação visual, quando eu vou conversar com um comunicador visual, a gente fala, cara, eu fui fazer uma faixada assim, 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 o outro profissional que está escutando aquela conversa, ele já começa a imaginar. A nossa mente era muito fértil de transformar a informação em algo visual. A gente é treinado para isso. O nosso cliente, advogado, dono de restaurante, ele não tem essa percepção. Então é papel nosso tirar da nossa cabeça as ideias e colocar no papel. Então, é... Por isso que é legal trabalhar com foto, imagem. Isso para todos, tá? Para ambos. Tanto para o Steel Frame quanto para o SEM. As pessoas precisam ter uma percepção visual, né? A Helena pontuou uma coisa que eu nunca tinha oferecido para os meus alunos implementarem, e eu também nunca implementei, que são modelos de projetos do seu portfólio impressos na proposta. Geralmente a gente apresenta para o cliente essas opções, o que a gente já fez, numa reunião de apresentação do projeto, no celular, no notebook. Você que é comunicador visual, talvez você tenha aí na sua empresa uma impressora laser colorida. Não vou dizer para você imprimir na Sufite ficar tudo borrado. Tem esse negócio a apresentar, tá? Cara, você está lidando com vários milhares de reais. Sim, exatamente. Seja como uma faixada, né? Com certeza. São obras grandes. É até isso algo importante, né? É importante você ter ideia de que investimento de obra é alto. Sim. Não tem obra que custa menos de 5 mil reais. Sim. Não tem. Então são sempre investimentos altos. Mexer com o sonho. Sim. Quando você trabalha em construção, você está mexendo com o sonho. É cliente que está visualizando o futuro restaurante dela. Às vezes é o dinheiro de uma vida inteira que ele está aplicando ali. Pois é. Às vezes é um hotel que o cara sempre soou em ter um hotel que eu daria a aposentadoria dele. Às vezes é um comércio. Às vezes é uma casa que o cara quer ter uma casa super moderna e ter vestido. Já vi casas maravilhosas, né? Com a SEMI na fachada. Então você tem que entender. Você está lidando com o sonho. Então a tratativa é muito diferente. Não é igual vender um picolé. Então é sempre muito importante. E isso faz toda a diferença. Tanto o Danilo quanto eu, a gente tem inúmeros alunos que têm muito sucesso seguindo esse passo a passo. Exato. Isso que eu acho que é o mais importante. E você tem que aproveitar que a gente está entregando isso para você de forma gratuita. E não é sempre que tem isso, né? Aproveita que a gente se juntou aqui e deu um bem bolado. Helena, existe um ponto que essa trabalheira toda só vai fazer sentido com uma coisa muito importante. A defesa dessa proposta comercial perante o cliente. Com certeza. Cara, imagina a situação. Você está cotando, sei lá, uma fachada com uma empresa aí da sua região. E você recebeu uma proposta comercial muito bem montada, num PDF muito bem bonitinho e tal. Você abriu, cara, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Rolar a página até a última linha de dar o preço. Isso aí. Dane o que eu quero escrever nas primeiras linhas. É do ser humano isso. A gente é muito imediatista. A gente quer saber, cara, será que eu posso pagar aquilo? Deixa eu ver quanto vai custar. Não, até às vezes é engraçado, porque a proposta quando é bonita assim, o cara já fala, Ih, esse cara vai ser cara. Vai ser cara. Então é muito importante isso que o Danilo falou e é uma sacada importante pra você. Pegue a proposta e já não sai mandando por e-mail, por mensagem, por WhatsApp. Não mande. Vá lá, apresente a sua proposta. Em seguida, defende o seu trabalho. Preferencialmente, presencialmente. Por quê? Cara, não tem coisa mais poderosa do que o contato olho a olho. Com certeza. Porque a presença você vai, cara, linha por linha você vai explicar pro cliente, cara, por que que você escolheu utilizar uma CM PVDF ou uma CM Poliéster? Cara, você precisa mostrar pro seu cliente, olha cliente, baseado nessa característica do seu projeto, eu escolhi tal solução, porque na minha opinião técnica você vai ter melhor aproveitamento de material, ou eu vou conseguir produzir um melhor resultado visual, enfim. Ou então a durabilidade vai ser maior, né? Você vai dar as suas justificativas. Exatamente. Você vai ter alguns contatos. Contato antes proposta e contato pós proposta. Tem que haver isso e tem que haver apresentação e personalização para cada negócio. Só assim você vai conseguir efetivamente parar de ficar dando preço no mercado e começar a dar preço e fechar. Dar preço e fechar. Não gasta só seu tempo dando preço, fazendo orçamento de bobeira. Fecha efetivamente os seus negócios. E a gente fala isso por experiência, né? A gente já viu isso dar certo, eu já botei em prática o que eu ensino, eu tenho certeza de que isso dá. Tanto quanto eu faço, quanto outras pessoas executam. Isso que é o mais importante. E o Danilo também. A maneira que ele ensina, ele já viu dar certo, tanto com ele, quanto com várias outras pessoas. Então o que a gente tá dando aqui, não é de orelhada, né? Não. É a cerejinha, é aquele ponto que faz toda a diferença. É aquele ponto que faz toda a diferença. Na nossa série de vídeos a gente já falou de várias coisas. Isso. Tá? Num dos vídeos que a gente tava falando sobre o mercado, sobre concorrência. Pra algumas pessoas existe concorrência, na cabeça dela existe. Ela se baseia... Eu aprendi um termo com um colega que ele fala o seguinte. Muitos empresários, eles fazem a gestão da empresa deles olhando pela janela. O que tá acontecendo no vizinho ele tenta implementar, ou ele baseia os preços dele, baseia os preços do vizinho. E aí você, no seu psicológico, você cria um concorrente natural. Nossa, aquele cara que eu me referencio é meu concorrente. Então eu tenho que fazer mais barato do que ele, pra eu ser mais competitivo em relação a ele. E o que a gente tá te dando aqui são ferramentas que você vai implementar dentro do seu negócio, ou seja, depende só de você. Não depende do seu mercado, não depende do seu concorrente. A grama do vizinho nem sempre é mais verde do que a sua. Então, eu acho que é isso, né, Daniel? Eu acho que é isso. Galera, foi uma maratona especial. Diversos vídeos pra você aprender muito. A gente deixou também todos os descritivos, o link, tanto do WhatsApp do Danilo, quanto do meu WhatsApp, em que você vai estar recebendo outras informações exclusivas e gratuitas. Você quer melhor que isso? Não tem. Helena, foi um prazer de receber você aqui. A Ney tá no canal da ACM. Olha, primeira vez que a Helena veio pra Campo Grande. É verdade. Lá do aeroporto até aqui, a nossa sede, ela já conheceu um pouco Campo Grande. Campo Grande é uma cidade legal, né, Helena? É legal, só não tem prédio. É, cara, ela se espantou com isso. É, mas é uma cidade legal. É legal. Então, cara, uma dica pra você. Sempre que você tiver a oportunidade de conhecer outros lugares, isso é uma coisa que eu percebo que acontece comigo. Começa a olhar em redor de você, ver como é que é a relação das pessoas. Cara, eu aprendi muitas coisas novas com a Helena que vão fazer muita diferença no meu negócio. Acredito que com o que a gente trocou de ideia aqui também vai ajudar no negócio dela. Entenda como é que outras pessoas trabalham, né? Isso é muito importante. Então, velho, sai da sua empresa, vai no shopping, vê como é que tá sendo instalado as fachadas, vai num concorrente que você tem ali um mínimo de relação, troca uma ideia com ele, conversa sobre o mercado. Às vezes, numa conversa, numa conversa de bar, pode estar ali algumas sacadas que você implementa no seu negócio que pode fazer uma grande diferença. Foi um prazer, Danilo. Não esquece de estar no canal da CM e a Dama do Gesso. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Verdade, não deixa de se inscrever, deixar o comentário e aquele dedinho pra cima. Beijinhos, tchau, tchau. Abraço, até mais. E aí E aí